O que é que tem na casa do gatingueiro? Não é dinheiro, mas é de grande valor Tem um oratório e um pilão E na parede do eitão Uma gaiola e um canário cantado Tem um carro velho de boi desmantelado Jogado debaixo de um juazeiro Meia dúzia de cabritinha tentada O facão e uma enxada Um cavalo e um jumento coiceiro Dois ternos de cabritinha tentada O facão e a espingarda O cavalo e o jeque velho coiceiro O que é que tem na casa do gatingueiro? Não é dinheiro, mas é de grande valor Um terreiro limpinho Um gatinho agarrado O que é que tem na casa do gatingueiro? Não é dinheiro, mas é de grande valor Na casa do gatingueiro o que é que tem? Espere aí que eu já vou dizer pro senhor Uma rocinha de palma pra dar o gado Um cachorro magro e caçador Uma canga boa da velha junta de boi Um pacote de baixo do bom feijão catado Uma panca e um barrão do chiqueiro Lá no poleiro um galo de estimação Um arado pra quando a chuva brotar A gente manda a semente ando pro chão Um arado pra quando a chuva brotar A gente manda a semente ando pro chão O que é que tem na casa do gatingueiro? Não é dinheiro, mas é de grande valor Uma banda de couro Menino que só O que é que tem na casa do gatingueiro? Não é dinheiro, mas é de grande valor Tem um moratório e um pilão E na parede do eitão A gaiola e o canário cantador Tem um carro velho de boi desmantelado Joga debaixo de um juazeiro Meia dúzia de cabritinha tentada O facão e a enxada O cavalo e um jumento coiceiro Dois ternos de cabritinha tentada O facão e a espingarda O carralo e um jagueveco coiceiro O que é que tem na casa do gatingueiro? Não é dinheiro, mas é de grande valor É pato, piro, carinha de finticescão Que beleza Salve a gatingueira Dos gatingueiros também